Venha conhecer a nova Casa Móvel e Planejados. Eu digo nova porque ela foi repaginada. Olha só esse canto, uma ideia inovadora de adega. E tem muitas outras ideias dentro desse showroom que está todo repaginado, ele está maravilhoso, com diversos ambientes, para você já ter uma ideia de como pode ficar na sua casa. Além de todo showroom, eles também têm um apartamento de pouco mais de 50 metros quadrados, já montado, então você já consegue idealizar, imaginar o seu ambiente. Gente, e se você quer escolher opções de madeira, tem um corredor enorme aqui com diversas opções para você. E claro, aquele atendimento que só a Casa Móvel pode oferecer para você, com todo esse sorriso do Antunes. É isso mesmo, Giovana. Condições de pagamento. Olha, pode comprar agora, começa a pagar daqui a 4 meses, desconto especial para o pagamento à vista. Ótimo. Mas eu quero mesmo convidar quem está assistindo para vir conhecer o nosso showroom, né, Giovana? Que você vai se encantar, porque o showroom está realmente maravilhoso. Nós estamos aqui no bairro do Xexim. Francisco Derosto, 19,45. Telefone 33-448-431. E ainda pode conferir pelo nosso site, casamobileplanejados.com.br. Eu tenho certeza que a sua casa vai ficar maravilhosa nas mãos aqui da Casa Móvel Planejados. Vem pra cá!